Questão 44. A Lei de Acesso à Informação Lai, instituída pela Lei nº 12.527.2011, representa o marco crucial para a consolidação da transparência do direito à informação no Brasil. Essa legislação, que entrou em vigor em 2012, tem como objetivo garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública, promovendo a transparência nos atos de governo e fortalecendo a participação democrática. A respeito da aplicação dessa lei, assinale o item correto. Primeiro, vamos às corretas. Um dos aspectos fundamentais da lei é o reconhecimento do direito fundamental de acesso à informação consagrado na Constituição Federal. A lei estabelece que qualquer cidadão pode requerer informação do órgão, entidade e do poder público. Isso permite que o cidadão exerça o papel ativo na fiscalização das ações governamentais, contribuindo para a gestão eficiente dos recursos públicos. A lei estabelece prazo para resposta aos pedidos de informação garantindo celeridade e eficiência do atendimento. C, a previsão na lei da possibilidade de realizar a solicitação de forma eletrônica facilita o acesso e agiliza o processo, promovendo a modernização e adequação à tecnologia contemporânea. D, a classificação de informações é cuidadosamente regulamentada pela lei, sobretudo no artigo 23, que estabelece critérios específicos para a classificação de informações precedíveis à segurança da sociedade ou do Estado. A questão incorreta é, o texto da lei determina que a divulgação de informações de interesse público só deve ser realizada a partir da solicitação por parte do cidadão, pois o sigilo deve ser sempre priorizado no serviço público. Portanto, não. Na questão 45, segundo a lei 12.527-2011, a qual regula o acesso à informação previsto no inciso 23 do artigo 5º, assinado a alternativa correta quanto aos casos de recursos em caso de negativo de acesso à informação. A. No caso do interferimento de acesso à informação, as razões da negativa do acesso, é vedada ao interessado em ter por recurso contra a decisão, a qual irá tramitar através de recurso necessário à instância superior. Questão 46. Conforme as classificações previstas na lei 12.527-2011, assinado a alternativa correta. A restrição de informações ultra-secretas vigoram a partir da data de sua produção, por 35 anos. 2. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado do evento que define o seu termo final, a informação torna-se automaticamente de acesso público. 3. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação, utilizado o critério menos restritivo possível, considerando a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, e o prazo máximo de restrição de acesso ao evento que define o seu termo final. Apenas as opções 2 e 3 são corretas na letra B. 47. Sobre a proteção e do controle de informações sigilosas prevista na lei 12.527-2011, assinale a alternativa incorreta. Primeiro vamos às corretas. A. É devido o Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas, produzido por seus órgãos e entidades assegurando a sua proteção. B. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade. Vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades garantidas individuais. D. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa, não poderá ser invocada, constitui para prejudicar o processo de apuração de irregularidade, em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a reparação de fatos históricos de maior relevância. A. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, independente da classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data da produção. A. Agente público legalmente autorizado e as pessoas a que elas se referirem. B. Portanto, a incorréia da lei complementar de expuração ao procedimento, medida a ser adotada para tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizadas. B. Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 3.709, de 2018, estabelece diretrizes importantes para o tratamento de dados pessoais no Brasil. Considerando os princípios fundamentais da LGPD, de qual das alternativas abaixo não corresponde ao princípio estabelecido por esta legislação? A. Primeiro que é estabelecido a finalidade de realização do tratamento para propósito legítimo, específico, específico e formado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. B. Adequação, o tratamento dos dados deve ser compatível com a finalidade de formado ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. D. Necessidade de limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de sucessionalidade com a abrangência dos dados pertinente, proporcionar e não excessivo. A. Transparência, a garantia de que as informações sobre o tratamento de dados pessoais serão disponibilizadas de maneira clara, precisa e acessível, observando-se os meios de comunicação utilizados. Portanto, a incorreta é a C. Sigilo bancário, a garantia de que os dados pessoais serão tratados como sigilo, especialmente em operações que envolvam instituições financeiras. 49. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 13.709, de 2018, nos aspectos fundamentais do estabelecimento de responsabilidade clara para os agentes de tratamento de dados, controlador e operador. Com base nesse contexto, assinale qual das seguintes afirmações melhor descreva a diferença entre as funções do controlador e a do operador. B. O controlador decide as finalidades dos meios de tratamento de dados pessoais, enquanto o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. B. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 13.709, de 2018, traz em seu texto uma série de direitos conferidos aos titulares dos dados. Assinale qual das alternativas não corresponde a um direito do titular previsto pela LGPD. Primeiro, vamos às corretas. A. Direito de acesso aos titulares, sem o direito de obter a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais, bem como acessar esses dados. B. Direito à correção. Os titulares podem solicitar a correção de dados incompletos, inexatas ou desatualizados. C. Direito ao esquecimento. Os titulares podem solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com seu consentimento, exceto nos casos previstos em lei. D. Direito de portabilidade. Os titulares podem solicitar a transferência de seus dados pessoais para outro fornecedor de serviços ou produto. Portanto, a incorreta é Direito de não participação em processos decisórios automatizados. Os titulares têm o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamentos automatizados, de dados pessoais que afetam seus interesses, incluindo decisões destinadas a definir seu perfil pessoal, profissional de consumo e de crédito. Portanto, essa é a incorreta. Gabarito. 41D, 42B, 43C, 44E, 45A, 46B, 47C, 48C, 49B, 50E. Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz em seu texto uma série de direitos confiáveis ao titular de dados. Direito ao acesso. Os titulares têm o direito de obter a confirmação do existente tratamento dos dados pessoais, bem como acessar esses dados. Direito de correção. Os titulares podem solicitar a correção de dados incompletos. E aí